Neste momento, dois caminhões do Corpo de Bombeiros estão retirando os moradores que moram exatamente acima desta sapataria que pegou fogo por volta das 3 horas da manhã. A gente pode acompanhar a movimentação dos bombeiros que colocaram a escadaria do Corpo de Bombeiros para a retirada desses moradores, já que a fumaça que sobe deste incêndio é bem prejudicial. É uma fumaça do sapato realmente e que acaba atingindo estes moradores que estão sendo removidos agora pelos bombeiros.